E aí minha gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um bolo de casca de manga. Eu tenho duas mangas maduras, então já descasquei aqui e essa casquinha não vai para o lixo, viu? Essa casquinha eu vou fazer um bolo maravilhoso e muito saboroso. Então peço a vocês que estão chegando. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. Comente bastante aí nos comentários, que eu adoro responder cada comentário. E também peço a vocês, quem quiser pedir alguma comida, alguma coisa para fazer, pode pedir que a gente está aqui para atender vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e vamos para o vídeo. E aí gente, agora vou passar no liquidificador a casca da manga e um pouquinho de água, pode ser uns 200 gramas de água, 200 ml ou seja, um meio copo americano. Vou bater tudo agora e vamos fazer o bolo. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso bolo, né? De casca de manga. Então gente, eu tenho um copo aqui americano de açúcar dinerário. Vou colocar aqui, né? Tenho aqui dois ovos. Vou mostrar para vocês. Deixa eu baixar aqui a câmera que fica melhor de vocês verem. Tenho aqui dois ovos. Como vocês estão vendo. Também vou colocar margarina. Temos aqui duas colher de margarina. E vamos bater bem, né? Mexer. Mexer, mexer, mexer com o bolo de cabo. Vamos mexer bem. Pode ser, gente, quem quiser bater aí também com a batedeira, pode ser, viu? Estou batendo na mão porque é uma coisinha rápida e é só uma apresentaçãozinha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou colocar uma colherzinha de fermento, fermento para bolo, viu? Mistura bem. Agora está a hora de nós levar ao fogo. Então, gente, como eu vou fazer esse bolo na panela de pressão, aí eu tenho essa forminha aqui que é uma marmita, né? Então, essa marmitinha aqui, eu vou colocar aqui dentro da panela de pressão. Também já fica bem mais fácil, né? Primeiro, vamos arrebitar aqui esses beirau aqui e vamos encaixar essa marmita aqui dentro, viu? E ela vai ficar assim, ó. Aqui eu não vou nem precisar juntar. Aqui só vou colocar a massa. Pronto. Então, gente, aqui eu vou tampar aqui a panela e vou levar ao fogo. Foguinho baixo, eu vou levar e vou deixar de 10 a 15 minutos, viu? Se for mais, eu vou falar para vocês no vídeo. E aí, gente, agora saiu aqui o bolo e agora nós estamos gravando. Passou 20 minutos na panela de pressão, só que a panela não pegou pressão, gente. Mas ela soltou, o bolo assou aqui nessa marmita descartável, né? Então, ajudou também, porque aí nem precisa, nem precisa... Vou abrir aqui para vocês verem. Tirar. Gente, o importante é que é aqui nesse marmiteczinho, qualquer bolo a gente assa, até no forno mesmo, já testei, né? E a gente não precisa nem untar essa peça, o marmitec, né? Ele solta muito bem, muito bem mesmo a massa, né? Ó. Ficou muito fofo. Ainda tá quentinho, mas olha, ficou muito fofo. Veja, bem úmido. Bem úmido mesmo, ó, que... Bem fofinho mesmo. Olha aqui, gente. Ele fica um bolo bem úmido. Ó. 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 Ó.